Onde há eu vou subir, até os tempos, a limite de perdão, eu vou, eu vou, eu vou. Onde há eu vou subir, até os tempos, a limite de perdão, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Onde há eu vou subir, até os tempos, a limite de perdão, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Onde há eu vou subir, até os tempos, a limite de perdão, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Onde há eu vou subir, até os tempos, a limite de perdão, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vou levantar, a minha alma, até o Senhor. Vou elevar, a minha alma, até o Senhor. Vou elevar, a minha alma, até o Senhor. Onde há eu vou subir, até os tempos, a limite de perdão. Onde há eu vou subir? Onde há eu vou subir? Onde há eu vou subir, até os tempos, a limite de perdão, eu vou, eu vou, eu vou. Oh, oh! Ah! 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 Ai, ai doi, ai do! Rata for ai! Ai, ai, ai L'arga, 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 l'arga! Música Ele incorpora, né? Ele incorpora que ele é ele que pode estar